Olá pessoal, Wagner Lasco aqui com um mercado update para abril 2024 na área imobiliária do estado da Flórida. Vamos lá? Então, preço médio das residências aqui no estado da Flórida fechou agora em abril em 410 mil dólares, exatamente. Esse preço subiu 1,9% no ano de 2024. Se tudo continuar subindo do jeito que está, nós vamos chegar ao final do ano entre 6% e 8% de valorização apreciação tributária no ano de 2024. Mas vamos lá, o que acontece com o inventário? Tem muita casa à venda no mercado? Não. Caiu o inventário em 10,32% no ano de 2024 comparado com o mesmo mês do ano passado. O que isso quer dizer? Ou as pessoas não estão colocando suas casas à venda, há um déficit imobiliário de oferta, ou realmente as pessoas estão comprando e essas casas não estão ficando no mercado. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Hoje nós só temos 3,6 meses de inventário imobiliário no estado da Flórida. Isso é muito perigoso, porque nós não temos casas suficientes no mercado para todo mundo que quer mudar para o estado da Flórida. Lembre-se, toda a parte do que nós chamamos de Sunbelt do United States, que é Arizona, Texas, Flórida, North Carolina, South Carolina, Tennessee, são as áreas mais aquecidas e com maior demanda. Sendo que a Flórida é o número 1 e o Texas o número 2, né? Às vezes a gente troca um pouquinho de posição. Texas fica número 1, a nossa, o nosso estado da Flórida fica em número 2. Nós temos construtora e fazemos obras nos dois estados, exatamente. São os dois melhores estados hoje para se investir nos Estados Unidos. E para você que quer morar, pense uma coisa. Vamos supor que o juro caia um ponto, ou seja, nós vamos sair de 6,5% da taxa hipotecária imobiliária americana para 5,5%, entre 5 e 5,5%. O que isso afeta na sua prestação? Não muito. Sabe por quê? É melhor você pedir o desconto agora. Como tem pouca propriedade e o mercado está com juros um pouquinho mais alto do que de costume, as pessoas tendem a dar desconto. O mercado não é igual ao mercado de 2021, 2022, quando nós tivemos o Covid. Antes nós tínhamos 50, 60 ofertas para uma propriedade. Não é o caso agora. Então aproveite essa oportunidade. Pouco inventário quer dizer muita procura para pouca oferta. Os preços estão subindo, mesmo tendo pouco inventário, né? Existe realmente muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender. Então fique ligado para mais informações sobre o mercado imobiliário. Essa informação veio do Gold Coast Real Estate School, no estado da Flórida, que é uma escola que dá aula para corretores imobiliários. Esse foi o Market Update de abril 2024. Meu nome é Wagner Lasco. Deixa o subscribe para mim, dá um thumbs up, coloque seus comentários abaixo e eu estou aqui para gravar mais vídeo para vocês. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.